Agora no iAmigos Esportes, vamos ver o que está acontecendo no futebol paulista com o Campeonato Paulista da Série A2. A quinta rodada do Paulistão da Série A2 aconteceu no último sábado à tarde em Diadema, no estádio do Distrital do Indamar, com gol de Mael. A Internacional de Limeira teve um bom volume de jogo, mas perdeu fora de casa por 3x1 e não segurou o líder isolado, Água Santa, que marcou com Dada, Alvinho e Eric. Resultados A quinta rodada do Paulistão da Série A2 aconteceu no último sábado à tarde em Americana, no estádio Décio Vita, com gols de Matheus Abreu e Matheus Silva. O Atibaia empatou em 2x2 com o Juventus, o Moleque Travesso, com gols de Medina e Paulo Henrique. Resultados A quinta rodada do Paulistão da Série A2 aconteceu no último sábado à tarde em Votoporanga, na Arena Plínio Marim, com gol único de Vitor Braga no primeiro tempo. O Rio Claro conseguiu uma importante vitória fora de casa diante da Votoporanguense. Resultados E a quinta rodada do Paulistão da Série A2 terminou neste sábado, 2 de fevereiro à tarde, em Piracicaba, no estádio Barão de Serra Negra, com pênalti convertido pelo atacante Ronaldo. Aos 45 minutos da etapa final, o 15 de Piracicaba venceu em casa, no Barão, o Santo André. Classificação A classificação geral do Paulistão da Série A2, o líder isolado, é o Água Santa, 13 pontos. Em segundo lugar estão empatados Taubaté, Portuguesa Santista, Rio Claro e 15 de Piracicaba, todos com 10 pontos. Sexto é o Linense, com 8. Sétimo lugar estão empatados Santo André e Internacional de Limeira, com 7. Virando a página, em nono lugar, o Juventus, com 6. Décimo lugar estão todos juntos São Bernardo, Votoporanguense, Atibaia e Portuguesa de Desportos, com 4 pontos. Décimo quarto é o Nacional, com 3. Décimo quinto, já na zona de rebaixamento, o Penapolense, com 2. E em décimo sexto lugar, o Sertãozinho, com 1 ponto conquistado. Próximos jogos A sexta rodada do Paulistão da Série A2, acontece no próximo sábado, 9 de fevereiro, às 6 horas da tarde, horário de Brasília, em Limeira, no Estádio Major José Levi Sobrinho, no Limeirão. A oitava colocada Internacional de Limeira, recebe o décimo quinto colocado, o Penapolense. Próximos jogos A sexta rodada do Paulistão da Série A2, acontece no próximo sábado, 9 de fevereiro, às 6 horas da tarde, horário de Brasília, em Rio Claro, no Estádio Doutor Augusto Schmidt Filho, em duelo regional, no Chimitão. O quarto colocado, Rio Claro, enfrenta o décimo segundo colocado, Atibaia. Próximos jogos E a sexta rodada do Paulistão da Série A2, acontece também no próximo sábado, 9 de fevereiro, às 7 horas da noite, horário de Brasília, em Sertãozinho, no Estádio Frederico Dalmazo. O quinto colocado, 15 de Piracicaba, visita o Touro dos Canaviais, o Sertãozinho.